Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos conversar sobre maquiagem e vamos conversar especificamente sobre blush. Vem comigo! E a pergunta que muita gente faz, qual o lugar correto de se aplicar o blush? Bom, já posso dizer aqui pra vocês de cara que não existe um lugar assim hoje em dia pra falar, olha, se aplica blush só nesse ponto, só nesse lugar. Universalmente, o ponto que mais fica legal pra maioria dos tipos de formato de rosto é na maçãzinha do rosto. Aqui, né? A gente sorri, essa parte aqui do nosso rosto que levanta é onde realmente acaba pegando mais o sol e dando essa coradinha maior. Então, é uma região mais, assim, universal que a gente pode falar, que é o estilo de blush que mais fica com cara, assim, de aspecto mais natural, vamos dizer assim. Mas, gente, hoje em dia na maquiagem a gente pode brincar de várias formas. Nada é, como que eu posso dizer assim, tão rigoroso. Ah, é só assim, pode aplicar blush, é só assado. Não, não mesmo. A gente sabe que a tendência de maquiagem, né, a tendência de moda, ela vai e vem, né, é cíclico. Então, é o que foi tendência nos anos 90, nos anos 80, hoje tem voltado com muita força, que é aquele blush mais lateral. Sim, a gente tem visto muito nas passarelas, né, nos desfiles de moda. Então, é, estão assim, eu vejo eles abusando e aproveitando muito desse estilo, né, desse blush mais marcado. Um blush que às vezes até vem um pouco mais aqui pro olho juntando com a sombra, né. Então, é uma forma muito, assim, de se expressar mesmo na maquiagem. O blush, hoje em dia, ele tá, assim, muito versátil e realmente não existe o lugar correto. Vejo também muita gente usando o blush nessa região como W, né. É o blush em formato W, que você faz o desenho do W, né, que pega toda essa região do rosto e também aqui em cima do nariz, que é onde realmente acaba pegando o sol. Então, esse blush em formato da letra W também tem sido muito, muito usado, que eu vejo muito e até tem viralizado nas redes sociais. Bom, antes de fazer aqui, né, aplicar com vocês o blush e mostrar algumas opções aqui de produto, quero muito agradecer você que tá sempre aqui, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito, muito obrigada. Você que gosta de vídeos, conteúdos, assim, de beleza, de maquiagem, que tá sempre por aqui também, que compartilha com outras pessoas. Obrigada a você que é inscrito aqui no canal, tem também minhas redes sociais pra quem gosta, Instagram, espero você por lá. Você que tá aqui, que gosta de cabelo, quer dicas e, na verdade, dicas não, quer, na verdade, aprender a cuidar do seu cabelo, tem um serviço especial pra você. WhatsApp pra esse serviço tá na descrição desse vídeo, só mandar uma mensagem. E bora lá, então, gente, pra algumas formas. Mas vou compartilhar com vocês algumas formas de fazer a aplicação do blush. Vamos a algumas texturas de produtos de blush. Bom, começando pelos blushes líquidos, que tá, assim, também muito em alta. Tenho esse blush líquido aqui da She Glam, que ele tem essa corzinha coradinha, que é muito, muito fofinho. E esse tipo de produto é bacana porque ele se esfuma muito fácil e fica com um efeito aquareladinho, sabe? Ele se funde na pele e fica um efeito super, super bonito e natural. Outro tipo de produto de blush também é o líquido com uma textura mais pastosinha, líquido cremoso, mais pastoso. Que, no caso, eu tenho esse daqui da Bruna Tavares pra mostrar pra vocês. É o BT Plush, que esse formato de blush é muito versátil, que ele pode ser usado também como... Ai, caiu aqui. Como batom. Então, também fica bem, bem legal. Aqui, ó, pra vocês verem, também tem uma pigmentação bem alta de produto. Olha só. Então, é um produto, é um tipo de produto que você não precisa de muito pra trazer o efeito. Então, tá vendo, gente, que a quantidade que eu usei foi bem pequena e ele é um produto que tem essa pigmentação alta e também se esfuma muito, muito fácil, com muita facilidade. E você vai, claro, dosando, né, a quantidade aí de blush pra não errar. E, no final, eu vou dar um segredinho. Vou entregar aqui uma dica de ouro pra você corrigir, caso você sentiu que pesou a mão no blush. O que fazer quando pesar a mão no blush? Vamos, também, falar um pouco sobre isso. Bom, tem aqui mais dois blushes com textura cremosa, que são os blushes de Vicky Botê, que tem aqui essas duas cores. Uma cor, o Saúde, e aqui o Chique. São duas cores bem lindas também. Olha só. Uma cor mais quentinha e uma cor um pouco mais neutra. Não chega a ser frio esse Saúde. Ele é uma cor neutra, que entrega um pouquinho do quente e um pouquinho do frio. Aqui o Chique e aqui o Saúde. Só pra vocês terem uma noção de texturas. Eu reparei aqui, separando os meus blushes, que a maioria que eu tenho são blushes líquidos e cremosos, gente. Eu tenho um blush que é em pó, que eu já vou mostrar pra vocês. Outro blush cremoso que eu tenho é o blush da Oceane. Essa linha Blush Stick, que é essa cor que eu amo, que é uma cor também bem linda, que deixa também a massazinha do rosto com o ar também bem natural. Olha só. Já tem uma textura de blush cremoso com uma corzinha mais suave, mais delicada, que não é tão, né, com uma pigmentação não é tão alta. Então, é mais fácil de não errar. Tenho aqui outro blush que eu até mostrei pra vocês há pouco tempo. Esse blush com a pontinha Cushion, que ele tem essa esponjinha que também é bem fácil de usar. aqui, vou colocar aqui na minha mão. Olha só. Ele tem uma pegadinha mais líquida, tá, pra vocês. E esse é mais coralzinho, gente. Olha que coisa mais linda. Bom, blush é o que não falta nessa casa, meu pai amado. Tenho aqui outro blush, esse Blush Care, que ele é um produto também pastosinho, que tem essas duas cores, o blush com o iluminador, eu sempre acabo aproveitando e pegando os dois pra fazer aí uma cor, né, mais, como que eu posso dizer? Uma cor mais única, né, que já entrega essa luminosidade. Deixa eu passar um algodãozinho aqui pra tirar um pouco do excesso desses blushes, pra eu não me melecar. E por último, o último blush que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é esse blush iluminador também de Care. Esse daqui já é um pó. Então aqui temos um blush bem rosadinho, e aqui um iluminador que eu também acabo gostando de pegar os dois pra fazer aí a aplicação do blush. Bom, vou começar aqui a aplicar um blush. Eu acho que um tipo de blush que eu acabo não mostrando tanto aqui, que eu acho que os últimos que eu mostrei foram esses dois. Eu vou mostrar aplicando o blush BT Blush, que é o da Bruna Tavares. Eu vou aplicar na minha mão, tá? Pra gente não correr o risco de errar muito, eu vou... Aplica no dorso da mão, esfuma com o pincel, e depois leva pro rosto. O ideal de pincel pra blush é aquele tamanho de pincel que você vai ter uma cobertura mais ou menos da extensão que você quer aplicar. Então não adianta você pegar um pincel muito grande, por exemplo... Cadê o pincel? Por exemplo, esse daqui. Tá vendo, gente, o tamanho? Esse blush aqui, pra mim, ele é grande, porque ele pega uma extensão muito grande do meu rosto. E no caso, esse daqui seria o ideal, que aí eu aplico no centro e depois eu vou só esfumando pra realmente deixar o blush aí fundido no rosto. Então, sempre procure um blush... Um blush não, um pincel pra blush que tenha uma extensão que não seja muito grande pra você. Tá? Então, vamos lá. Como hoje eu quero, né, dar dicas pra vocês de como corrigir quando a gente exagera no blush, eu vou aplicar direto no rosto pra gente aí, né, depois corrigir no caso. Então, vamos lá. Vou aplicar aqui o blush... E bora... esfumar. Vou dando batidinhas... Esfumando... Esfumando... Esse produto. Bom... Sentiu que aplicou demais? Que foi muito produto? E que você exagerou? Você vai pegar o seu pincel. Então, anotem aí, dica de ouro. Você vai pegar o seu pincel sujo de base e é ele que vai te salvar nessa hora. Ele tá sujindo de base. Não vou pegar mais base. Eu vou usar a própria sujeirinha que tem nele da base que eu apliquei aqui no rosto. E vou vir aplicando esse pincel nos pontos que eu quero minimizar a cor do blush. Então, eu venho aqui, ó. Por exemplo, ficou muito pigmentado aqui na lateral, quase próximo do nariz. Eu venho dando essa apagada. Vocês estão vendo, gente, como funciona? Você dá essa apagada e essa esfumada e esse produto fica mais fundido realmente na pele. Então, essa é a dica de ouro. Agora, eu vou aplicar o blush do outro lado da forma que a gente vai correr menos risco, que é... Apliquei na mão e da mão eu levo pro rosto. Então, eu peguei o produto aqui, tiro o excesso, sempre tirando o excesso, aplico inicialmente na região que eu quero, no centro, e depois eu venho esfumando ao redor do blush, de onde ficou aplicado concentrado. E é isso, gente. Bom, quem aqui ama um blush, quem não vive sem blush, me conta qual é a técnica que você mais gosta de fazer a sua aplicação. Vou trazer um pouquinho aqui, ó. pro nariz, que eu acho que dá também esse efeito super natural, de... Né? Fica esse efeito super bonito. O blush aqui também, ó. Vamos usar todos os artifícios de blush, gente. Trazer esse blush aqui também pra sombra, olha. Outro dia eu vi um vídeo que tá viralizando na internet, que a pessoa pega um batom, um batom de uma cor, um rosado neutro, nem tão quente, nem tão frio, e faz todos os pontos de contorno, blush, contorno no nariz, boca, esfuma, gente. Fica com um efeito super, super bonito. Quem quer que eu traga esse efeito aqui, compartilhar com vocês esse vídeo viral, testar com vocês, ver se dá certo, comenta aqui que eu posso sempre preparar esse vídeo e trazer pra vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, conversando um pouco mais sobre blush. e, ah, quero por cima aplicar o blush em pó. Vamos aplicar esse blush aqui, que ele parece um blush bobinho, gente, só que não. Ele tem muito pigmento, não é muito pigmento, ele é bem forte em pigmento. Então, eu vou pegar, vou tirar o excesso e venho dando batidinhas também por cima. Por quê? Quando a gente aplica um blush cremoso, a gente quer durabilidade, que ele dure o dia todo, você aplicar um produto em pó por cima, vai fazer com que ele realmente dure muito, muito mais. Porque o blush, o produto em pó, vai selar esse produto cremoso. Então, fica aqui mais essa dica pra vocês. Certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!